Se tem algo que une 100% dos brasileiros, não é futebol, não é religião, não é política. É o arrepio na nuca quando a gente ouve as palavras nota fiscal. Credo, né? Tem empresa aí que eu conheço que se você pedir uma nota fiscal, o cara sai correndo atrás de você com uma espingarda. E não é nem pelo imposto. O imposto é foda, mas o imposto a gente paga porque não quer ir preso. Tudo bem. Mas é pela dificuldade. É por ser um processo tão burocrático, tão árduo, tão complicado que muda o tempo todo. Mas, onde o ser humano normal vê dificuldade, o empreendedor, como você, vê uma oportunidade, certo? Quer ver um exemplo claro disso? Aqui na empresa, só nesse ano, a gente emitiu 3.792 notas fiscais até hoje. Só esse ano. Sabe quantas horas a nossa equipe gastou para emitir essas 3.792 notas fiscais? Zero. Literalmente zero. Zero horas. Porque está tudo automatizado. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como que funciona para a gente conseguir integrar emissão de notas fiscais nos nossos aplicativos, inclusive fazendo isso de forma automatizada. Vamos lá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Como funciona o processo de emissão de nota fiscal? Basicamente, você tem aqui a tua aplicação web, teu sistema de gestão, teu aplicativo, o que for, você de alguma forma. E você precisa enviar dados para o governo, certo? Para a receita, para a prefeitura, depende do tipo de nota fiscal. Então, você envia informações e a instituição vai devolver para você a nota fiscal emitida. Geralmente, em formatos PDF, que é a visível assim, e a XML, que é para você fazer integração com sistemas de gestão financeira, esse tipo de coisa. Então, esse é o processo, concorda comigo? Você manda dados, pega a nota fiscal de serviço, por exemplo, ó, prefeitura, emite aí para o município de Florianópolis, eu vendi para tal pessoa, não sei o quê, pelo valor de tanto, tarará, tarará, tarará. Esses são os dados. Manda o certificado digital, aquela coisa toda. E aí, a prefeitura te devolve, beleza, a nota fiscal é emitida, está aqui o PDF e o XML dela. Ou não, nota fiscal não emitida, porque é problema em qualquer coisa. Enfim, esse é o processo. Qual é o problema aqui? Dá para fazer isso? Dá para fazer isso? Como é que se faz isso, galera? Se faz isso sempre no código, tá? É uma integração extremamente complexa, difícil no código, e que se você não for um contador especializado nisso, eu não te sugiro fazer dessa forma. Por quê? Porque essa regulamentação, galera, muda o tempo todo, é uma loucura insana. Por isso que, no Brasil, existem todas as empresas que fornecem APIs de emissão de nota fiscal. Aí ela fica como intermediadora do processo. Você não se comunica com a prefeitura, você não se comunica com a receita, você se comunica com essa empresa. Você manda as informações para essa empresa. Essa empresa, empresa privada, normal, vai tratar todos esses dados. Essa empresa tem gente especializada em ficar a par com as regulamentações, todas as mudanças que rolam na receita, na prefeitura. Então, eles vão pegar as informações que você enviou, e aí eles vão tratar tudo isso, mandar bonitinho lá para o Estado. Aí o Estado devolve para ele as informações coerentes, e ele te devolve a nota fiscal emitida. Galera, é assim que qualquer software, aplicativo, sistema faz, com uma empresa intermediadora no meio do caminho. Vamos ver isso acontecendo na prática. Aqui eu vou mostrar para vocês um aplicativo. Isso aqui é uma central de teste. Está um pouquinho feia assim, não se preocupe, porque, na verdade, isso aqui é parte de algumas aulas da comunidade Sem Codar, desse módulo aqui de emissão de nota fiscal. Então, essa aqui é a central de teste, onde a gente foi criando tudo passo a passo. E aí aqui eu vou mostrar para vocês como funciona a integração com essa empresa chamada NFE.io. É uma dessas empresas que fazem esse serviço de integração. Então, o que a gente mostra aqui? Você fala NFE.io. Essa é a minha empresa, esse é meu CNPJ. Eu vendia item X para, sei lá, quem, pelo valor de tanto. Se vira para emitir a nota aí. Já estou com tudo configurado aqui em um ambiente de teste. Dá, inclusive, para a gente fazer. Vendi para o João Silva, CPF tal, e-mail tal, o produto tal pelo valor de tal. Emitir nota. Nota fiscal emitida com sucesso para o João Silva. Beleza. Aí você vai lá no teu painel do NFE.io, que é essa empresa aqui. Só para deixar claro, não tem nenhum vínculo comercial com essa NFE.io, nem qualquer outro serviço. Estou só mostrando um deles e o NFE.io. Eu usei, porque é a que eu achei mais simples, a documentação API mais simples e por aí vai. Então, já apareceu aqui a nota fiscal que a gente acabou de emitir, calculando impostos. Ela vai ficar uns cinco minutos aqui calculando impostos, até um pouquinho menos. Mas, enfim, vou mostrar para vocês essa aqui que eu já emiti um pouquinho antes aqui. Que já está aqui, inclusive. Já voltou. Ela é de teste. Posso já abrir o PDF dela e o XML dela. PDF, prefeitura de teste, porque realmente estou em ambiente de teste aqui. Aí ele mostra tudo direitinho, qual foi a nota fiscal emitida, valor, cliente, não sei o quê. E aqui o XML. Não sabe o que é XML? Não se preocupe. Não precisa saber só se você faz uma integração mais avançada, muita coisa. Então, galera, é assim que funciona esse processo de emissão de nota fiscal com uma empresa intermediadora no meio do caminho. Você informa a empresa. NFE.io, emite uma nota para João Silva, CPF tal, produto tal, valor tal. Aí ele se comunica com a instituição pública. A instituição pública devolve para ele todas as informações. Deu erro, deu certo, etc. E aí a NFE.io te devolve a nota fiscal emitida, como a gente viu aqui, o PDF e o XML. Prontinho, simples, assim. E aí eu criei, inclusive, durante essa aula, um plugin no Bubble. Se é no Bubble que você está fazendo isso. Esse plugin está disponível gratuitamente. Está só procurar por NFE.io lá. Que esse plugin para a nota fiscal de serviço você já pode usar. Ali na documentação tem mais ou menos o passo a passo que você deve seguir e tudo. E aí, outras perguntas que o pessoal faz. Mas e não nota de serviço? Porque a aula que eu fiz e o plugin que eu fiz é para nota fiscal de serviço. Que é a nota mais simples que tem. E para nota fiscal de produto ou de consumidor? Pessoal, o processo é o mesmo. No entanto, no entanto, são notas mais complexas de serem emitidas. Concorda comigo? Aqui, por exemplo, vamos na nota fiscal de produto. Essa aqui é a documentação da NFE.io. É a integração API que você precisa fazer com eles. Então, essa aqui é a chamada para você conseguir emitir uma nota fiscal de produto. Vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Olha a quantidade de informações que você precisa mandar para a NFE.io para emitir uma nota fiscal de produto. Todo itemzinho verde ou vermelho que você vê aqui é um campo que você precisa preencher. Desde a forma de pagamento, dinheiro, cartão, etc. Valor, dados do cartão de crédito, troco, série, número, data da operação, natureza da operação. Vai olhando. Vai olhando. Eu vou rolar tudo. Só para você... Vai olhando. Sabe quantos campos são que você precisa preencher para conseguir alimentar uma nota fiscal de produto, galera? Estou rolando ainda. Estou rolando, estou rolando. São 270 campos que tem aqui. Sabe como eu sei que são 270 campos? Porque eu comecei a criar um plugin para isso aqui. Está aqui o plugin. Nota fiscal de produtos. Quer ver? Aqui, emitir NFE. Eu comecei a criar essa nota fiscal. É parâmetro, é parâmetro, é parâmetro. Chegou uma hora que eu olhei e falei cara, não faz sentido um plugin para isso. Porque o que acontece? Quando eu crio um plugin aqui, você é obrigado a preencher esses 270 campos. E eu lembro que foi mais ou menos por aqui que me deu um insight. Cara, valor do imposto de importação. Não faz sentido. Porque vamos dizer que você tem aí um sistema de gestão para padaria, sei lá. Que, cara, nunca vai importar nada diretamente. Não tem nem radar, não vai importar. Por que raio de motivo que você vai usar um plugin que pede o valor do imposto de importação se nenhum cliente seu jamais vai ter imposto de importação na nota fiscal, entendeu? Por quê? Porque desses 270 campos, são uns 15 obrigatórios. O resto é opcional de acordo com o tipo. Tem número da bomba de combustível que alimentou o caminhão que está transportando a mercadoria. É insano. É como eu falei, é muita burocracia. Então, a sugestão que eu dou para emitir nota fiscal de produto e de serviço é bem simples. Você pega aqui todos esses parâmetros. Você vai copiar tudo isso aqui. Ctrl-C e dá um Ctrl-V lá no conector API do Bubble. Ou de qualquer outra plataforma que você estiver usando para fazer sua integração API. E aí você consegue ver, aqui na documentação da NFE.io mesmo, você consegue ver quais campos são obrigatórios e quais campos são opcionais. E aí você só mantém os campos que precisa para o teu negócio. Porque se você tem, como eu falei, um sistema de gestão para padaria, vai ser emissões de notas fiscais simples, você vai precisar alimentar 20 campos. Aí você vem aqui e mantém só esses 20 campos. Aí você faz diretamente a integração API. Vai ser muito mais inteligente do que se fizesse com um plugin, na minha opinião. Se você precisa de ajuda para entender como funcionam as integrações API e você for membro da comunidade Sem Codar, te sugiro vir aqui no módulo APIs e integrações com terceiros. E aí você vai aqui em introdução nas chamadas API. Puxa, são pouquinhas aulas aqui, são uma hora e pouquinho, você já vai entender exatamente como faz isso. É bem mais simples do que parece. Esse é o processo. E o bacana é o seguinte, que você consegue, inclusive, no meu plugin de nota fiscal de serviço, se você acessar ele no Bubble e você clicar ele aqui em Cplugin Code, ele é código aberto. Então você consegue ver os bastidores dele lá, e consegue ver exatamente como que eu criei esse plugin de nota fiscal de serviço. Já vai te ajudar um monte, você vai ver um monte de parâmetro que já está feito. Putz, você vai criar em questão de um dia essa integração aí. Exemplos de APIs de emissão de nota fiscal. NFE.io, que eu comentei, TecnoSpeed é muito famosa, Focus NFE, Tiranota e Notas, Plugin Notas. Tem um monte. Quer outras? Bota no Google, galera. Emissão, nota fiscal, API, você vai ver de monte. Tem um monte de empresa, tem um monte de serviço que faz esse tipo de integração, de intermediação. Ah, mas por que vários? Porque cada um vai ter um modelo de precificação. Algumas têm pacotes para menos notas, que às vezes é o que você precisa, não é um negócio muito intensivo. Às vezes você atende clientes que só emitem uma nota por mês. Algumas são para grandes volumes, 6 mil notas fiscais por mês e por aí vai. Então busca o serviço que melhor ele atenda com o plano que melhor tenha. E todos eles têm a documentação API. Então todos eles você consegue integrar. Seguindo esse mesmo processo. Manda informação para o serviço, o serviço se comunica com a instituição, devolve para o serviço, o serviço te devolve. Todos, o mesmo esquema. Ah, Renato, mas não é NF que eu preciso, é CTE, que é conhecimento de transporte. Mesmo processo, galera. Vai no Google e bota CTE API. E aí você vai achar o serviço que tem o melhor plano possível para a emissão de CTEs via API. Ah, Renato, mas é a integração de SPED que eu preciso fazer. Aí você bota no Google SPED API. E aí você acha o serviço que melhor atende os seus pré-requisitos em integração. Não sei o que você precisa fazer em relação ao SPED. Ah, Renato, é o E-social. Já entendeu, né, galera? Poderia ficar aqui o dia inteiro. Não me importa qual é o tipo de integração que você precisa fazer. O processo é sempre o mesmo, galera. Encontrar uma empresa intermediadora, que tem de um monte, para tudo quanto é coisa, encontrar uma empresa intermediadora que faça serviço, integra com ela e ponto final. Simples assim. Então é isso, galera. Ah, Renato, mas e aquela tua automatização, você não vai falar dela? Está explicado no decorrer do vídeo, galera. Eu pessoalmente uso E-notas. Por que E-notas, Renato? É o melhor? Não, só porque é o que melhor me atendeu no meu pré-requisito pela quantidade de notas que eu emito. Foi o melhor plano que eu encontrei em custo-benefício. Só isso. Eu pago 150, 200 pila por mês, nem lembro quanto. E aí eu tenho uma integração feita em Bubble, onde toda vez que eu recebo uma venda, eu já gero automaticamente, eu mando uma chamadinha API lá para o E-notas e eu informo a E-notas. Esse aqui é o cliente, esse é o produto, esse é o valor, essa é a data que você tem que emitir a nota fiscal, emita aí para mim. E aí o E-notas vai lá, emite e me devolve essa nota fiscal. Então é assim que a gente conseguiu emitir 3.792 notas fiscais esse ano, sem gastar uma hora nisso. Na verdade, teve algumas horas porque tem algumas grandes consultorias, uns projetos mais customizados que aí a gente tem que sempre ir na mão, emitir uma nota fiscal mais personalizada, mas para 99% das situações, galera, você consegue fazer isso de forma 100% automatizada. Então como eu falei, o empreendedor vê oportunidades. Por quê? Porque se você estiver conversando com alguém que fala, cara, que saco, eu não consegui emitir essas notas, meu Deus, que pesadelo que é isso aqui, meu software de gestão financeira é uma merda para isso. Opa, olha só que eles chamam isso às vezes de micro SaaS, um software com serviço muito simples que resolve uma dor específica. cara, eu posso fazer um micro SaaS de emissão de nota fiscal para padarias, porque eles têm dificuldade de emissão de nota fiscal. Faz um processo extremamente simples integrado com um desses API de emissão de nota fiscal aqui, tudo automatizadinho, o cara vai te pagar 100, 200 pila por mês, feliz da vida, porque ele nunca mais vai precisar ficar um minuto preenchendo informação de nota fiscal. Você automatizou a vida dele, você deu para ele o bem mais precioso do planeta Terra. Tempo, galera. quem que não paga por isso? Então é isso, espero que tenham surgido boas ideias, espero que tenha ficado claro como funciona o processo de emissão de nota fiscal em aplicativos, software, sistemas e tudo mais. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho